Nem me importa o que eu vou observar Quem tá no dano, se está sorrindo, se está chorando Eu tô vivendo um a-a-a-a E eu vou ver a voar E são dez dias pra eu ficar sorrindo Quem é você pra chato no momento Eu tô vivendo Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na pata de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é doer Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na pata de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é doer Já faz dez dias sem você aqui Eu tô muito perdendo Você me enamou Que só na ciência eu tô adiçando Quem é você,rada eu tô morrendo Eu me premi Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que eu me vi Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não consigo dormir Já faz dez dias, já faz dez dias Quando falo de chorar, já faz dez dias Que toda falta de bar, já faz dez dias